Nós voltamos com as notícias do Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo do Palácio do Planalto, tem as informações sobre a participação da presidenta Dilma na ação contra o Aedes aegypti. Ana Gabriela. Olá, Renata. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento retornando do Rio de Janeiro, onde passou amanhã numa comunidade da Zona Oeste participando das ações desse Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. Está confirmado que a presidenta segue direto da base aérea para o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aqui em Brasília. Ao lado de autoridades, portanto, a presidenta Dilma Rousseff vai visitar esse centro, que foi criado em virtude da Copa do Mundo de 2014, mas continua funcionando para monitorar grandes acontecimentos do país, como esse Dia Nacional de Mobilização. Bom, também está confirmada uma entrevista coletiva do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, às três horas da tarde, na sede do Ministério da Defesa, aqui em Brasília. Às três da tarde, então, o ministro vai dar um balanço, fazer um balanço de todas as ações que já aconteceram e continuam acontecendo durante todo esse dia no auditório sede, do edifício sede do Ministério da Defesa. E a NBR transmite tudo ao vivo, não é isso, Renata? Isso mesmo, Ana Gabriela. Muito obrigada pelas informações. E agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma destacou que o combate ao Aedes no Estado será reforçado para eliminar os focos até o início dos Jogos Olímpicos. Esta situação não compromete as Olimpíadas. Acho que essa, porque ela não compromete as Olimpíadas. A contaminação do mosquito, ela é extremamente perigosa para mulheres grávidas, mulheres em fase inicial de gestação. E nós, ao mesmo tempo, achamos que nós conseguiremos, até as Olimpíadas, ter um sucesso bastante considerável nesse extermínio dos mosquetos. Agora, nós precisamos de vocês. Essa é uma obrigação do prefeito, do governador e minha. É uma obrigação nossa, é um dever. É mais que uma obrigação, é um dever. Agora, nós também apelamos para a consciência de cada um dos cariocas, homens, mulheres, crianças, para que nos ajudem nessa função. Nós estamos em fevereiro. Nós temos de ter uma ação cidadã de conscientização. A repórter Carolina Becker conversou agora há pouco com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. E agora tem ao vivo mais informações. Carolina. Olá, Renata. Olá, novamente. Ele participou da mobilização logo pela manhã em Brasilândia, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui do plano piloto de Brasília. Ele me disse que visitou residências, conversando com a população, destruindo possíveis criadouros do mosquito, jogando fora em túlios e lixo doméstico com pneus. Segundo o ministro, a mobilização é essencial para acabar com o mosquito e as ações devem ser constantes. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, conversou com a gente pelo telefone para contar como está a mobilização no Tocantins. Segundo ela, a presença das Forças Armadas deixa a população mais segura para abrir as portas de casa. Nós tivemos uma adesão maciça também das entidades de classe. O Sistema S aqui no Tocantins, as federações de agricultura, indústria, comércio, a igreja e o Exército Brasileiro. São 220 mil homens espalhados em todos os estados do Brasil. E aqui no Tocantins não foi diferente. O nosso comandante Cláudio do Exército Brasileiro aqui no Tocantins colocou toda a sua tropa na rua e o Exército tem a confiança da sociedade. As famílias do Brasil gostam das Forças Armadas. Nós vamos agora falar por telefone com o repórter Rafael Gasparotto, que está em Taguatinga, no Distrito Federal, e traz as informações. Rafael. Boa tarde, Renata. A mobilização aqui em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília, conta com 400 militares e 500 bombeiros. A estimativa é que eles visitem 27 mil domicílios, o que corresponde a metade das casas da cidade. Os agentes estão distribuindo material informativo e orientando a população com medida de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. O panfleto entregue pelos militares traz recomendações básicas, como tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal, eliminar recipientes que acumulam água parada e encher os pratinhos dos vasos de planta com areia. São medidas simples, mas fundamentais no combate ao Aedes aegypti. Nossa equipe está acompanhando as tropas do Exército desde as seis e meia da manhã, quando eles saíram do Comando Militar do Planalto em Brasília. Segundo o Ministério da Defesa, 18 mil militares foram mobilizados aqui no Distrito Federal. Além dos oficiais, 1.100 bombeiros e 500 agentes de vigilância ambiental também estão colaborando na ação. A mobilização vai acontecer em todas as regiões do DF durante todo o sábado. Rafael Gasparotto, de Itaguatinga, no Distrito Federal. NBR, no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Renata? Obrigada, Rafael. E o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero é manchete dos principais jornais do país. Em todas as regiões, capitais e cidades do interior, o tema é tratado com destaque. As matérias informam sobre a agenda das autoridades e a movimentação das tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Também esclarecem a população sobre as formas de combate ao mosquito Aedes aegypti. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi montado um laboratório para ensinar aos moradores um pouco mais sobre o mosquito que está incomodando muita gente. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero aqui em Duque de Caxias acontece na região central da cidade, na Praça do Pacificador. E a Prefeitura trouxe até um mini laboratório para a população aprender um pouco mais sobre as fases do mosquito Aedes aegypti. Tem, por exemplo, os ovos, que são bem pequenininhos, a necessidade no microscópio, eles medem menos de meio milímetro. Tem também as larvas, amostras das larvas vivas para a população aprender a identificar quando encontrar em algum reservatório de água. As pulpas, que são espécies de casulos e também até mosquitos vivos. E o Jorge Augusto, que mora aqui em Duque de Caxias, já conheceu as fases do mosquito. O que você achou, Jorge? Achei diferente, achei estranho, nunca tinha visto. Também é um pernilão comum. E agora, conhecendo melhor, vai ficar mais fácil identificar larvas, por exemplo, em reservatórios, em caixas d'água? Fica muito mais fácil agora. Agora eu estou consciente agora. Olha, a equipe que trabalha no laboratório de entomologia da Prefeitura está aqui orientando a população. A gente vai falar com a Maria de Fátima. Maria de Fátima, o que a população vai aprender aqui com esse laboratório? Vai aprender a se prevenir, a ter cuidado com os depósitos com água, com o reservatório que tem em casa. Porque o mosquito Aedes aegypti, ele necessita do depósito com água limpa e parada a fêmea para colocar os ovos e dar continuidade ao ciclo. Então, é muito interessante, importante a pessoa tentar fazer os 10 minutos contra a dengue. É ter o cuidado com os depósitos com água, é ter o cuidado com o quintal, olhar ao redor, os potinhos que, porventura, possam estar lá no quintal, sabe? Colocar o lixo no lixo, lavar os bebedouros de animais, não é para deixar o bichinho morrer de sede, lavar os bebedouros dos animais todos os dias. E a troca da água, a gente necessita ter água limpa em casa, a cada troca, lavar o depósito, deixar sempre tampado. Obrigada, Maria. E aqui em Duque de Caxias, mais de 600 agentes de saúde vão trabalhar hoje no Dia Nacional de Mobilização, vão visitar domicílios, lojas aqui da região central, junto com os militares da Marinha que participam da mobilização. Carolina Rocha, de Duque de Caxias, BNBR, no Dia Nacional de Mobilização, Zica Zero. E nós vamos ver agora quem está participando dessa campanha pelas redes sociais. Vamos acompanhar? Bom, o Roberto Córdoba, lá do Equador, ele fala que está em Guayaquil, acompanhando toda essa mobilização do governo brasileiro, no combate ao mosquito Aedes aegypti. Próximo, a Geralda Mendes, ela diz que está acompanhando toda a mobilização pela TVNBR. Ela fica feliz de ver que o Brasil inteiro está envolvido nessa luta, nessa luta pela vida, nessa grande ação. Temos também a participação do Márcio Jardim, do Maranhão. Ele fala que acompanha a mobilização de pé pelo Brasil e pelo Maranhão. Vamos todos combater o Aedes aegypti. Bom, e você não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização, Zica Zero. Durante todo o sábado, ao longo da nossa programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Outras informações, você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198-602590 ou twitter.com.br ou facebook.com.br Nós voltamos às duas da tarde com outras informações. É a NBR no Dia Nacional de Mobilização, Zica Zero.